Anteontem, quando falei sobre o ataque de Jorge Magidal em Cobie Covington, num restaurante de Miami, alertei que o próximo passo dependeria da postura da vítima. O wrestler vai incorporar o código de ética do lutador, assumir que tem responsabilidade não prestar queixa por causa de dois socos? Ou não, vai caguetar Magidal, fazer questão de todos os seus direitos como cidadão, mas de repente se queimar no meio do MMA? A resposta pra essa charada veio na sequência, porque o Jesus das Ruas foi preso, e só não tá na cadeia nesse exato momento porque pagou 15 mil dólares de fiança. Magidal vai responder em liberdade, mas dependendo do julgamento pode pegar até 15 anos de prisão, o mais suave seria uma multa bem pesada. Isso significa que Cobie não abre mão de reparação pelo dente quebrado, e por danos na casa de 15 mil dólares a seu Rolex avaliado em 90 mil. E assim, não tá errado, se não ficou claro no último vídeo, eu repito, palavras ao vento e soco na boca não tem e nem deveriam ter o mesmo peso. Assim como um soco na perna e um tiro no peito não serão julgados da mesma forma, é uma questão de proporção, e Magidal tá enrolado por isso, né? É o mais errado, sem nenhuma dúvida. Só não consigo eximir o Covington de culpa, porque a ação veio dele antes. Ele é co-autor, co-responsável por essa situação. Ah, Renato, mas o lutador tem que ter cabeça, autocontrole. Concordo. O Camaro Usman se bobear escutou até mais do que o Magidal. Seu pai ficou preso por 7 anos acusado de fraude, num caso bem controverso, porque ele não tava envolvido. Pagou pelo esquema de um funcionário. Cobie foi exatamente no pai, no ponto mais fraco. Chegou a chamar o cara de nojento e desprezível. Ainda assim, Camaro Usman o abraçou pós-luta e aceitou as desculpas. Só que nem todo mundo tem essa frieza, essa sabedoria. Considerem também que Magidal e Covington eram melhores amigos, dividiam casa. Há muito mais emoção envolvida. E nesse caso, o derrotado, o cara superado dentro do octógono e cuja carreira tá em situação delicada após nova derrota, foi quem escutou tudo isso. Usman não, venceu, saiu por cima, matou o sonho do Covington de ser campeão, né? Fica mais fácil perdoar. Enfim, Colby pagou com o dente e Magidal vai pagar com o bolso ou talvez até com a liberdade. Só que a história não acaba por aí porque as repercussões continuam. Alguns condenaram o ato do Magidal, como Rafael dos Anjos, por exemplo, abre aspas. Ou você é o BMF ou acerta os outros por trás. Não dá pra ser os dois. Mas como previsto, a maioria encrencou com o fato do Colby desferir alguns dos ataques mais baixos que o esporte já viu e ao mesmo tempo ir atrás de proteção policial. Quando, no passado, ele garantiu que se visse Magidal na rua, cravaria sua cabeça no chão pra mostrar quem é o rei de Miami. Habib Nurmagomedov, que passou por situação mais ou menos parecida quando enfrentou o Conor McGregor, publicou a seguinte carta hoje, abre aspas. Se você é mais forte que alguém dentro do octógono, não quer dizer que você pode insultar seus filhos. Ninguém tem o direito de insultar a família de ninguém. Uma vez que você vai por esse caminho, esteja pronto pra se garantir. Você foi atacado por outro lutador profissional, igual a você, do mesmo tamanho, e vai prestar queixas à polícia? Acho que todos os meios médios deveriam se recusar a enfrentá-lo. Vai afetar a ele e todos os lutadores que pensam em insultar famílias. Vamos lá, o UFC, claro, não vai meter o bedelho, os lutadores são prestadores de serviço e Dana White delega pra justiça, não é nem com ele. Como disse no último vídeo, pelo contrário, a empresa joga gasolina no fogo, premia todo tipo de provocação e usa isso pra promover as lutas. Então Dana White é o mal encarnado e a culpa é toda dele? Também não, ele é apenas o intermediário e oferece esse tipo de produto porque a massa gosta. Pessoal, nada, nada vem demais do que emoção, barraco, amigo que vira inimigo, agressão e todo tipo de controvérsia. A gente não tá exatamente pagando pra ver recital de poesia sábado à noite, e é inegável que uma boa rivalidade nos move mais do que amigões se abraçando no centro do octógono. Ainda assim, isso não significa que não deva haver um limite, mesmo que velado, uma espécie de código de ética informal pra garantir que certas fronteiras não sejam ultrapassadas. Afinal, acho que também ninguém quer ver um assassinato fora do octógono. Os tempos de Coliseu passaram, a gente é mais civilizado do que isso. O problema, meus amigos, é que a maioria quer ser o bom moço, amado pelo público. Pouquíssimos topam fazer o papel do vilão e ultrapassar os limites, e esses geralmente raros são os mais bem pagos. Tchel Sonnen, Conome Grego, o próprio Cobie Covington, que no início não engrenava, mas ultimamente começou a vender PPV. Por isso, garanto aqui, não vai haver qualquer boicote a ele. Esqueçam isso, se bobear, ele vai sair mais popular e controverso desse caso do que nunca. Isso significa que enfrentá-lo, além de muito rentável, dará a possibilidade a quem assinar o contrato de virar herói batendo no cara. Também não acho que Cobie vai subitamente sucumbir à pressão e à cara feia dos colegas lutadores, porque essa rejeição a ele já vem de muitos anos e o cara segue no personagem. Agora, a rejeição, o dente quebrado e a necessidade do apoio da polícia mandam um recado bem claro pra quem desejar interpretar o papel do vilão no futuro. O custo é bem alto, não é pra todo mundo. E no final das contas, Cobie é ser humano. Não descarta a possibilidade de, por trás da cortina, ele tá se sentindo desmoralizado, humilhado com a situação. Não que ele vai voltar humilde e bom moço. O cara é bem orgulhoso pra isso e também seria dar razão ao rival. Mas pode ser que o personagem Caos, como conhecíamos, morreu naquele restaurante. Quem sabe, a partir de hoje, aquele velho código de honra, rasgado por personagens mais ousados e carismáticos, seja restabelecido. Em outras palavras, não é nem pra virar um show de moralidade. Trash Talk vale, provocações também ajudam a vender o show. Mas mulheres e crianças ficam de fora da guerra. Esses foram apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês acham que esse circo todo pode diminuir nem que sejam os 10, 20, 30% do personagem do Covington, dele tirar um pouco o pé do acelerador, ficar mais na parte do humor, deixar as agressões de lado? Ou vocês acham que ele pode dobrar a aposta, escalar cada vez mais, isso voltar a acontecer no futuro ou algo até pior, né? De repente, o Dona Wise tem uma conversinha com ele. O que vocês acham? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o positivo aí, o joinha aqui embaixo, por favor. É uma reciprocidade que eu peço. Se quiser nos ajudar ainda mais, tem sempre o Clube dos Membros. Você concorre a 5 camisas, tem acesso a conteúdo exclusivo. A live dos membros vai ser, sem ser a outra semana, na outra. Também você tem material aqui, participa do podcast, entre outros quadros. E não percam a minha resenha de ontem à noite, em que eu falei sobre Michael Venom Page, o Anderson Silva do Belator, que chegou a hora, finalmente a hora dele sofrer. Não dá mais pra proteger o garoto. E pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Obrigado pela audiência de sempre. Grande abraço e até a próxima.